Amigos da Roça, estamos aqui com o mestre artesão Augusto, fazendo uma belíssima mesa. Olha o barulho, olha a eficiência, o trabalho do mestre aqui, especialista. Esta mesa irá para o sítio do pica-pau, esta mesa servirá para a confecção de mudas e hortaliças, as mudas para fazer nossas plantações. O nosso trabalho é simples, mas é perfeito, uma mesa de madeira, mesa potente de madeira, pode subir e dançar em cima que não quebra. Esta é aquela mesa que a gente vai deixar para a posteridade, feita pelo artesão, o artesão que trabalha com muito gosto, com muita perfeição. Quem gostou, curta e compartilhe, e participe todos os dias do nosso canal. Obrigado amigos, e fique conosco, aqui está a mesa que irá para o sítio do pica-pau. Obrigado amigos.